O que essas descobertas nos dizem é que há muito lá fora para ser encontrado, que na verdade não temos toda a história da evolução humana. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Pedra de Quartzitos A descoberta de depósitos de quartzito na ilha vulcânica de Anjouan é realmente intrigante e desafiadora para os cientistas. O quartzito é uma rocha que normalmente se forma por metamorfismo sob altas temperaturas e pressão, o que não condiz com as condições esperadas em uma ilha vulcânica formada por atividade ígnea. Anjouan faz parte do arquipélago das Comores, na costa leste da África, e, assim como o Havaí, surgiu de erupções vulcânicas. Portanto, os cientistas esperavam encontrar predominantemente rochas ígneas na ilha. A presença de depósitos extensos de quartzito é desconcertante, pois sugere que essa rocha se formou em algum lugar distante e foi transportada para Anjouan já formada. Essa descoberta desafia as teorias convencionais sobre a formação das ilhas e a deposição de minerais em crostas oceânicas. Geólogos estão agora reavaliando suas ideias sobre esses processos, considerando o quartzito de Anjouan como uma anomalia que pode provocar mudanças significativas na compreensão da geologia das crostas oceânicas. Nova espécie de dinossauro Cientistas no Zimbábue descobriram uma nova espécie de dinossauro que desafia nossa compreensão da evolução. O dinossauro, chamado de Iberosaurus roti apelidado de Umaraty, foi descoberto em 2017 por uma equipe de pesquisadores liderada por Christopher Griffin, da Virginia Tech. A equipe estava escavando na formação Arcus, na região de Dande, no Zimbábue, quando encontrou o esqueleto quase completo do Umaraty. O Umaraty é um herbívoro bípede de pequeno porte, com um crânio triangular pequeno. Mide apenas seis pés de comprimento e tinha apenas um pé e meio de altura no quadril. Viveu no final do período Triássico, cerca de 230 milhões de anos atrás. Essa descoberta indica que os primeiros sauropodomorfos não eram grandes e gigantes desde o início, eram pequenos e bípedes, pequenos, evoluindo para formas gigantes posteriormente. Isso tem implicações para nossa compreensão da linha do tempo da linhagem humana, pois os sauropodomorfos são ancestrais dos mamíferos. A descoberta de um sauropodomorfo bípede pequeno sugere que os primeiros mamíferos também eram pequenos e bípedes. Isso significa que a linhagem humana pode ter evoluído a partir de ancestrais bípedes pequenos, em vez de a partir de ancestrais quadrúpedes gigantes. O fóssil conhecido como Oton Child. Descoberto em 1924 na África do Sul, é uma relíquia notável do passado distante da humanidade. Os mineiros desenterraram um crânio de primata de solos antigos, que viria a abalar as teorias sobre a evolução humana nas décadas seguintes. Esse crânio fossilizado pertencia a um primata infantil que caminhava ereto há mais de 2 milhões de anos. O extraordinário fóssil ficou conhecido como Oton Child e representa o primeiro espécime descoberto de australopithecus africanus, o homacaco do sul da África, fornecendo evidências de que os hominíneos primitivos fizeram a transição para a marcha bípede muito antes do que se imaginava. O renomado paleoantropólogo Raymond Dart foi o primeiro a estudar o crânio do Oton Child. Ele corretamente identificou-o como um hominíneo primitivo, diferente de qualquer criatura conhecida na época. Dart enfrentou inicialmente ridicularização, pois os cientistas se recusavam a acreditar que a linha do tempo humana se estendia tão longe no passado. As razões para o ceticismo tornaram-se claras após a análise. Embora o crânio apresenta acidentes semelhantes aos humanos, a caixa crâniana pequena tinha apenas um terço do tamanho dos humanos modernos, correspondente à capacidade crâniana de um macaco. No entanto, o osso occipital na base indicava a marcha ereta. Essas características conflitantes geraram debates, mas descobertas posteriores de ferramentas antigas e mais fósseis comprovaram a análise de Dart. O Oton Child morreu há cerca de 2,5 a 3 milhões de anos, no momento em que os hominíneos começaram a caminhar eretos. Seu cérebro ainda apresentava características semelhantes às de um macaco naquela época. Infelizmente, os mineiros detonaram o local de Tong antes que uma análise adequada pudesse ser realizada. Desde a década de 1920, muitos outros fósseis de australopithecus foram descobertos nas cavernas da África do Sul, fortalecendo o apoio à teoria de Dart de que o bipedalismo precedeu o aumento do tamanho do cérebro no passado turbulento da humanidade. As Montanhas de Maconvas Na antiga cadeia montanhosa de Maconvas, na África do Sul, uma fina camada de rocha guarda um segredo primordial, um vestígios de matéria orgânica extraterrestre com mais de 3,3 bilhões de anos. Essa descoberta desconcertante chocou os cientistas e alimentou o debate sobre os ingredientes extraterrestres envolvidos no desenvolvimento inicial da vida. As Montanhas de Maconvas contêm algumas das geologias mais antigas da Terra. Nestas antigas cristas, os pesquisadores descobriram uma camada de rocha extremamente fina que exibe sinais característicos de origem alienígena. Dois componentes extraterrestres distintos foram identificados usando microscopia eletrônica e espectroscopia. Um deles se assemelha a compostos orgânicos encontrados dentro de meteoritos datados da formação do sistema solar. O outro consiste em nanopartículas cristalinas ricas em níquel, cromo e ferro, raramente vistas em rochas terrestres. Os pesquisadores provaram conclusivamente que ambas as substâncias se formaram originalmente fora do planeta. No entanto, como esse material extraterrestre foi incorporado a fina camada de rocha é objeto de debate entre os cientistas. Uma possibilidade é um intenso bombardeio de meteoritos cataclísmicos que introduziu organismos alienígenas na Terra primitiva. Outra teoria considera a possibilidade de micrometeoritos transportarem moléculas ao longo de éons. Independentemente da forma como ocorreu, essa descoberta nas Montanhas de Maconvas desafia as suposições de que a vida evoluiu apenas a partir da química terrestre. Ela prova que o desenvolvimento do nosso planeta teve influências extraterrestres desde o início. Além disso, o depósito alienígena fornece a evidência direta mais antiga de que o bombardeio de meteoritos ajudou na gênese da vida. Materiais cósmicos contendo compostos orgânicos complexos chegaram cedo, apoiando um papel na transição da geologia para a biologia. Círculos de fadas Espalhados pelas planícies áridas da Namíbia são um enigma polkadot, com milhares desses círculos estereis pontilhando as terras desérticas. Esses anéis bizarros adornam a paisagem, variando de 2 a 23 metros de largura. Suas origens têm gerado contos de dragões e deuses, mas a ciência revela duas teorias naturais concorrentes para explicar as formações enigmáticas. O folclore local atribui os círculos a um sopro de fogo de um dragão que queima as gramíneas até virarem cinzas. Outros afirmam que os espaços desérticos resultam da dança dos deuses ceremonialmente sobre a terra. Sem evidências científicas, os mitos imaginativos tentam preencher a lacuna de conhecimento. O deserto do Namíbe recebe menos de meio centímetro de chuva por ano, mas as gramíneas resistentes sobrevivem desenvolvendo sistemas de raízes profundas para absorver a umidade da névoa. Então, o que causa os espaços vazios regulares onde apenas poeira permanece? Pesquisadores originalmente hipotetizaram que térmitas comendo plantas ao redor de seus ninhos subterrâneos resultaram nos círculos. Uma teoria alternativa propõe que as plantas competindo por recursos hídricos subterrâneos criam espaços estéreis quando as gramíneas mais fracas morrem.